Oi, Edson, você viu que saiu quatro vendas hoje, cara? Qual o empreendimento? Lá na Morada de Guaba, bicho. Pai, o nosso empreendimento que é sem entrada e sem juros? Então a gente tem que ligar pro corretor pra poder pedir. Toca aí o Fênix. Então calma aí que eu já sei quem foi. Pera aí, já sei quem foi. Leandro? Fala, Leandro, tá por aqui por perto? Poxa, você precisa vir aqui pra gente gravar o Toca aí, Fênix. Você vendeu quatro unidades no Morada no mesmo dia? Então chega mais, vem cá. Fala aí, Leandro. Fala aí, tudo bem? Caraca, bom te ver. Sabia que era você, cara. Quatro vendas no Moradas no mesmo dia só podia ser Leandro. Só que, cara, vendeu quatro vezes, tem que pedir música. Qual música você quer, cara? Todavia me alegrarei. Então todavia me alegrarei. Toca aí, Fênix. Ainda que a fideira não florestar. Que não haja fruto na vida. Que o produto da leveira me dá. Todavia me alegrarei. 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 Todavia me alegrarei.